Música Música Oi, manitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Stan E hoje estamos aqui com o quarto episódio De A Prova de Tudo, né, gente? No último episódio, Lomanito, se você não assistiu A gente basicamente abriu nossas link blocks E não veio tantas coisas, né? Só que aí que tá, cara A gente voltou aqui em nosso modo topeira, Lomanito Pra conseguir os minérios de Power Jeans E foi dito e feito, a gente conseguiu Ametite, Thermaline, Aquamarine E conseguimos vários aqui, entendeu? Foi muita sorte mesmo, cara Só que aí que tá, Lomanito Como vocês podem ver, eu não estou com nenhum item Ganhado do outro Porque a gente fez os itens que a gente precisava E a gente não recebeu o item, né? É verdade Sim, 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 sim É verdade E hoje, o item que a gente precisa fazer Se eu não me engano É uma mesa de encantamento, Tijé E a gente já tem os itens pra fazer uma mesa de encantamento Entendeu? Então, a gente vai conseguir uma capiroto hoje, tá? Mas antes de a gente continuar isso daqui Se você ainda não se inscreveu no canal É novo aí Se inscreve, ativa o sininho E também, não esquece de deixar o like Pra gente tá trazendo mais séries em conjunto aqui com a Breckman Tá bom? E lembrando, passa no canal do Tijé Vai tá aí no card Recomendo muito o canal dele, tá bom? Vamos lá, Tijé Você pegou já os itens aí? Quer voltar pro nosso lugar lá pra fazer? Não, já bora de zelar E já vamos ver Fiz, pronto Pronto, vamos fazer então aqui Porque o Big tá aqui do lado Ganhar uma capzinha Se não tiver, ferrou Nossa, eu tenho duas canas de açúcar Meu Deus, cara Não vai dar pra fazer então, Tijé Não Não, nem ferrou Sim, sim A gente precisava do papelzinho, gente Pra fazer Ai, cara Que azar Que azar Nossa, eu pensei que a gente tinha os itens pra fazer Nossa Essa um capiroto ia ajudar demais, gente Essa um capiroto ia ajudar muito, né? Infelizmente Não É... Eu consigo voltar lá em cima Não, mas eu acho que não vai dar tempo A galera vai fazer, Tijé Eu tenho quase certeza Eu tenho que poder voltar Bom, mas é muito... É, mas aí o problema é você conseguir Você tem com muito XP Esse é o problema Acho que não vale a pena Ah, é verdade Bom, mas de qualquer forma, olha A gente tem aqui Dois Termalines E também, é... Que bad A Metis, né? Bom, vocês comentaram muito que Tem muito full pra gente fazer Eu não lembro agora Mas é bom sempre a gente guardar esses itens Só que vamos fazer o seguinte, Tijé Vamos já colocar o Ender Chest Vamos guardar os itens importantes no Ender Chest É verdade Que eu consegui o Ender Chest na... Beleza, olha só Pegar aqui Vamos pegar a diamante Isso daqui Fala comigo Pode falar, meu querido A gente tem que... Sabe fazer o quê? O quê? Além do Ender Chest A gente tem que fazer um monte de picareta aí de ferro ou algo assim Porque a gente vai minerar muito aqui agora Sim, sim E é por isso que eu tava te falando Pra gente conseguir... Pra gente fazer a Super View É verdade Ó, eu vou ver como que faz a Super View, tá? Se não for tanta coisa, tá? Vamos ver aqui, ó A Super View O máximo que a gente precisa é mais Peridote Cara, Peridote O único problema é a gente precisa do quê? Do Peridote E o Peridote São 1, 2, 3, 4, 5 Pra fazer a Estrelinha Aí eu vou precisar de 6, 7 Então são 7 Peridotes que eu vou gastar E sem contar que eu vou gastar um bloco inteiro de um diamante, né? Eu não sei se vale a pena, hein, Tijé? São muitas coisas que a gente... A gente vai ganhar muito mais tempo Esse é o problema, Tijé E se a gente não encontrar? Não Sim Se a gente não encontrar Tá, mas aí que tá Você tem quantos Peridote com você aí? Tem 6 aí no baú Que eu deixei Então, só tem 6 A gente não tem o suficiente pra fazer Ainda não Não, ainda não Ainda não Bom, é o seguinte Vamos então tentar pegar as coisas que dá pra gente fazer aqui Vou guardar a metade aqui, ó Desses pães pra gente guardar, sei lá, pra final, né? E também Vamos tentar juntar esses itens hoje, gente A gente vai entrar de novo no modo topeira, né? Não sei se vai valer a pena Ficar tentando pegar essa mesa de encantamento Você quer tentar, Tijé? Você quer tentar ir pra lá? A cana de açúcar? Aham Eu vou tentar botar que eu sei o caminho Eu vou ficar então aqui minerando no modo topeira, pode ser? Beleza, vai minerando aí Que eu vou tentar voltar lá em cima Sem morrer Ok, sem morrer Porque o Tijé, ele tem muito XP, gente O que acontece? O XP do Tijé vai ser muito útil pra gente encantar nossas armaduras, né, Tijé? Hum, nós temos 17 de XP Sim, sim Bom, aparentemente Quem fez a... Foi só o time do Edu Só o Edu, só o Eduzinho que fez, né? E eu tenho que tomar cuidado, Tijé Porque tem... Quem é aquele ali que tá passando ali? Sou eu, não? Não sei se tá perto do nosso baú Baú, não Tô, tô, tô sim, tô sim, tô sim Que susto, não faz isso, Tijé Nem deixei essa e era Meu Deus, cara Tá, é porque tem vários nicks por aqui, né? Você tá subindo, né? Ok Tá, eu vou ficar então aqui, ó Nessa camada 6 barra 7, né? Porque é nessa camada que eu vou encontrar minério de peridote Power Jings, né? E é isso Pô, se eu conseguir bastante peridote A gente faz a super deal, pode ser, Tijé? Vamos lá Beleza, beleza Quero tentar conseguir aqui, moço Pegar bastante minério desse... Desse... Eu toda vez digo que eu sei onde é, né? Aí eu toda vez esqueço Você tá comendo agora? Você comeu alguma coisa? Aham, comi Caraca, ainda tô perto de você então Uhum Eu tô te ouvindo Ah, você tá aqui, eu acho Eu tô muito longe Ok, ok Olha, consegui aqui, ó O Chrismon Que o Chrismon eu acho que ele dá Ele dá, eu acho que... Eu não sei o que ele faz esse Chrismon, gente Sinceramente eu não lembro Eu acho que ele faz... É... É Fire Resistance Isso, isso Ele tem resistência ao fogo, né? Interessante, interessante Tem lava por aqui Tem que tomar cuidado Ok Vamos subir, vamos subir Nossa senhora Mas eu acho que vai ser bem difícil de encontrar Por quê? Sabe por quê? Eu acho que... Vai ser muito difícil encontrar essa cana de açúcar Sério? Uhum Acho que não Se não for, você já traz pra cá Que a gente já pega e faz, né? Ok Eu acho que não Eita Olha o Bigzão roubando Bigzão roubando Eita, parça Roubando assim na caruda Que que é isso aí? Que que é isso aí, meu amigo? É brincadeira, tá, gente? Brincadeiras à parte Infelizmente a galera sem querer Elas pegam E clica ali, ó No Ney E o Ney às vezes tá ativado com o modo Como eu posso dizer Pra você conseguir pegar itens, né? E é isso Oh, oh, oh Oi, Stan Hum Preciso de uma picareta Cara Calma Tá falando sério Se você não tá com picareta reserva Picareta reserva? Eu não tô nem com picareta Não tenho ideia Meu Deus Eu vou fazer aqui de novo Eu espero que dê tempo Não Ninguém fez Ainda tem seis minutos de vídeo Fica tranquilo Tá, tá, tá Seis minutos Seis Barra sete Por aí Ok, vamo lá Gente Não encontro, cara Eu tô com azarte já Inseriamente Peridote Não vem Não vem o item de Do Do minério que eu quero Relaxa, relaxa Relaxa Não desanima E caraca, olha ali Olha ali Coe e big ali, gente Coe e big ali, cara Tô ferrado se eles vierem aqui Cara, eu vou Mano, eu achei a base de alguém, eu acho, véi Sério mesmo Encontrou? É Nossa Deixa eu ver Nada, gente É o coe É o coe É o coe Nada, gente Nada, cara Mano, é difícil É difícil Achar esses meninos A gente teve muita sorte Porque, tipo Tinha um monte, não foi assim? Sim, sim A gente começou o vídeo ali Tinha um monte Eu falei, já pega Se alguém vinha aqui roubar nossos itens Sim, sim Tá, guardar aqui o que a gente Que eu peguei Fazer outra picareta pra mim Calma aí Fazer outra picareta de iron Um, dois, três Cara, o complicado É que a gente tá acabando A gente já Mas tem muito aí É só Beleza Vamo arrumar aqui, ó Essa picareta Bom, eu acho que eu vou começar a cavar Onde a gente encontrou Aqueles minérios de Peridote Será que é uma burra aí? Calma aí, moço Nada aqui Ah, cara Eu vou subir Conseguiu, já encontrou Não, ainda tô tentando ir pra superfície Relaxa E vai ser difícil, gente Vou ser sincero Essa meta dele aí Vai ser muito difícil Mas Não é impossível Morre de queda Morreu? Não 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 morreu Isso quer dizer que ele não morreu É Vai, fica com três corações Nossa Que creep Crepe não Que Mano, a minha esqueleton, velho Dei uma flechada, mano Eu só não morri, porque eu bati no bloco antes E depois eu caí de novo, velho Que sorte, hein Sim De novo, mano Nossa Cuidado, tia Cuidado Mano Sério Tá difícil É complicado Calma, calma aqui Vou deixar isso aqui no dois Três Perfeito, tá Eu quero encontrar onde eu encontrei aqueles 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 minérios, cara Que eu e o tia já encontramos, gente Não tô encontrando o lugar O lugar certinho, sabe É aqui Vai pra lá, creeper Nossa Vai pra lá, creeper Creeper explodiu Creeper explodiu, né Isso aqui aparece aqui do nada, velho Já aparece tipo Surpresa Sim, sim Sim, sim Modo surpresa Achei o lugar onde eu tinha subido antes Boa, boa, boa Cara, a gente tá tanto aqui numa caverna Que a gente não encontra mais lugar Onde veio Tem tanto Restígios nossos Pela caverna Peraí, moço Olha, cara Opa, encontrei diamante Olha que sorte Boa Peguei aqui, ó Aqui tivemos diamante Ô, mas eu tinha pegado diamante, né Você tem que minerar Não, quem tinha pegado era eu Ah, é verdade Foi isso mesmo Não sei porquê Redstone Beleza Minerando, minerando Você lembra a camada aqui? É pra estar na superfície? É 80, né? Por aí, né? O quê? A superfície é 70 Barro 80 Isso aí mesmo Já tô na 70 E ninguém mais fez, cara Porque eles devem estar conseguindo Então, então, então Eles estão concentrados lá embaixo Essa cap Mano, eu juro a tu Essa cap vai salvar nosso jogo, velho Será? Vai, vai Vai, só acha Se não já furtaram tudo As nossas Ahn Papelzito, né? Acho que eu achei Achei, achei Achei a superfície Achou? Terra Calma Tá de noite, se pá Peraí Que eu tô escutando muito módulo Moço do céu Tá muito difícil Não vem nada Opa, encontrei Encontrei a Termaline Achei Tá de noite não Tá de noite não Meu Deus Agora a missão é achar Cana de açúcar Cana de açúcar? Hum Aham É o único problema Cana de açúcar, né? Eita, eu cheguei no vidro, gente Não encontrei Mas eu tô bem fechinho aqui, velho Normalmente onde tem Vai, velho Por favor Cabe Cruze os dedos Não, não Vai, Vim Fica tranquilo Tá, gente Esse é o problema Olha só Eu tô aqui, ó Mineirando E não vem nada Ai, cara Hoje Consegui bastante Minerar de Termaline Eu posso dizer Que a gente tem Quatro Termaline, né? Porque Termaline É uma coisa Realmente muito Peraí, peraí Perfeito Vamos lá Eu já encontrei Se ele tá sendo preso Aqui em meio Do vídeo Né, gente É brincadeira É brincadeira, gente Vamos lá Deixa eu pegar aqui Ai Ah Beleza Nada, cara Nada, nada, nada Nada Que azar, hein, cara Nem eu procurando assim Eu não vou fazer nada Com Redstone, cara Será que Vamos pegar Vamos aproveitar De qualquer maneira Vamos aproveitar E aí, Tijé Consegui encontrar? Nada, véi Eu tô ficando triste, mano Não é só você, não Sabe o que a gente pode fazer? O quê? O que eu posso fazer? Eu posso plantar, rapidão Plantar? Vai dar certo? Mas É Não, acho que não vai dar tempo A cana da sua cana não demora tanto pra plantar, véi Então Tenta aí, tenta aí Vai procurando outra Vou colocar um aqui Nada, cara Nada O minério de Termaline Tem que ser o mais zique E o minério de Termaline Tem que ser isso A gente tem que conseguir ele, pô Como é que vai o Bonnie Mill? É osso É só você Transformar o osso E colocar ele em crédito Porque ele Nossa, eu tenho o Bonnie Mill Nossa Mas ela cresce Se eu não me engano Ela não cresce Cresce, pô Vai, então faz aí Ah, não cresce Então Que foi o que eu falei Não cresce Ah, não Não acredito que o negócio Não cresce pro Bonnie Mill, véi Não cresce, Tijé Infelizmente não cresce mesmo Cara Eu já tô ficando um pouco perdido, cara Eu já liguei aqui na Na caverna da galera Já nem sei mais qual caverna que eu estou É, cuidado aí Que os caras podem te matar Caraca Eu tô Nossa É, essa caverna É, deu errado Porque a gente não tem livro, véi Foi por causa do livro Foi um detalhe Um detalhe Mano Na verdade nem livro É papel Então papel, gente A coisa mais Como a gente fez o bolo A gente gastou A cana de suco Pra fazer Sim, sim O negócio Ainda é errado, véi É isso Fazer o que, né? Não tem muito o que fazer, né, gente Não tem muito o que fazer Cara, eu vou ver se eu Dou um volta aqui Pra ver se eu Eu vou tentar ainda Eu sou Não desisto nunca, não Vamos aí Tá certo, tá certo, Tijé Mas Eu acho Que Não vai dar muito certo De a gente pegar e conseguir Essa capiroto, né Eu queria muito pegar a capiroto Tem lava aqui Vou sarpar daqui, né Vou usar para aqui Cara Gente do céu Eu me perdi legal aqui Calma aí Calma aí Caramba, velho Que negócio louco, gente Vocês tão vendo? Vocês tão vendo isso? Que basicamente, ó Eu tô andando aqui, olha E simplesmente Eu me perdi Por causa que Tem túneis ligados Da galera Tentando pegar Esse minério de termalagem Entendeu? Não Tá todo mundo no mesmo lugar Tentando pegar Mano Oi, Sam Você acha que seria da hora A gente trocar o lugar da gente? Cara, eu acho que sim, Tijé Porque a galera tá vindo tudo aqui Porque aí já tá muito Tá ligado? Vamos que Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o nosso Ender Shrest Tá ligado? Fazer o nosso Ender Shrest A cana de açúcar Pra fazer mais Eu tentei A gente pode tentar Fazer os próximos prêmios, né? Se bem que esse prêmio aqui Era bem interessante Mas capiroto, cara Capiroto ia fazer muita diferença Na hora do PVP Mas olha só Esse episódio de A Prova de Tudo Vai terminando por aqui Se você quer mais, já sabe Tem que clicar no gostei Pra gente estar trazendo Mais episódios E não esquece de ativar o sininho Porque eu posto dois vídeos Meio dia E tem um zumbi pequeno Que me bateram E posto meio dia em 17, tá bom? Não esquece de passar no canal Tijé Tá tudo aí no card Vai lá e dá uma passadinha Recomendo-me no canal dele Mas tá, partindo Eu te vejo no próximo episódio E o dia A Prova de Tudo Valeu, falou Fui, é